Olá pessoal, meu nome é Eduardo e hoje eu vim trazer uma dica para vocês sobre saúde e beleza. Vem comigo! Hoje nós estaremos falando sobre o fosfolipídio de caviar. Esse produto age diretamente na barreira epidérmica, mantendo a sua membrana celular sempre íntegra e hidratada. Ele tem uma ação de hidratação excelente na sua pele. Ele tem uma ação antioxidante. Ele reduz sinais de rugas e flacidez. Ele reduz o processo inflamatório em peles mais envelhecidas ou contra aquelas peles agredidas por radiação ultravioleta. Ele auxilia muito no tratamento da acne, da rosácea, da psoríse e outras desordens de pele. Traz excelentes resultados para você. Na dermomanipulações você encontra o fosfolipídio de caviar e outras associações com esse produto que vão lhe proporcionar efeitos ainda melhores. Por exemplo, o X-Nutmin, o Bioarte, o Glicoxil, os quatro pilares contra o envelhecimento. www.dermomanipulações.com.br Você ainda pode estar acessando as nossas redes sociais, o nosso blog, o Facebook, o Twitter, o Google+, ou ainda está falando diretamente com os nossos farmacêuticos. Aproveite essa oportunidade e até a próxima! Aproveite essa oportunidade e até a próxima!